Salve São Cipriano, fazei que muito dinheiro, riqueza e fortuna fiquem para sempre comigo. São Cipriano, trazei muito dinheiro, riqueza e fortuna para mim. Assim como o galo canta, assim como o burro relincha, o sino toca, a cabra berra, assim tu, São Cipriano, há de trazer muito dinheiro, riqueza e fortuna para mim. Assim como o sol aparece, a chuva cai, faça, São Cipriano, o dinheiro, a riqueza e a fortuna serem dominados por mim. Diga o seu nome neste momento. Assim seja, São Cipriano, preso debaixo do meu pé esquerdo, com dois olhos vejo o dinheiro, a riqueza e a fortuna. Com o três eu prendo o dinheiro, a riqueza e a fortuna. Com o meu anjo da guarda peço que muito dinheiro, riqueza e fortuna venham até mim. Como uma cobra rastejante, que o dinheiro, a riqueza e a fortuna sintam bem perto de mim, que não consigam ficar com quem não merece, que não atendam a todas as minhas vontades, comprando o que eu quiser, gastando como eu queira. Que eu acorde sempre com o dinheiro, com a riqueza e com a fortuna estejam dentro da minha casa, que a fortuna esteja dentro da minha bolsa, do meu bolso, da minha empresa ou onde eu estiver. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna não consigam estar longe de mim, que seus valores sejam sempre altos, muito altos, voltados só para mim. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna, São Cipriano, sejam muito valiosos para mim. Que assim seja, pelo poder de São Cipriano, assim seja. Que muito dinheiro, que muita riqueza e fortuna empenca, venham atrás de mim, para que possamos ter conforto, fama, poder, saúde, ajudar os mais necessitados, ter um bom convívio e assim sermos felizes. Peço a São Cipriano que o dinheiro, a riqueza e a fortuna me procurem ainda hoje. Peço isto ao poder das três almas pretas que vigiam São Cipriano, assim seja. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna venham logo de uma vez para minha casa, para minha vida, minha empresa e meus negócios. Que os inimigos não nos vejam, não nos enxerguem. Assim seja, assim será, assim está feito. Oh, São Cipriano e as três almas pretas que vigiam São Cipriano, atendam ao meu pedido.